Por que é tão difícil amar? Porque as pessoas não querem, dá a impressão de que elas vão se enfraquecer, que elas vão se abobalhar, se idiotizar, imbecilizar, qualquer outra coisa, quando na realidade é justamente o oposto. Eu nunca fui tão forte. O mundo está reconciliado com Deus, as pessoas é que não sabem ou não querem viver. Foi a primeira pergunta, antes de começarmos a gravar, que você fez. Por que é tão difícil amar? Porque as pessoas não querem, dá a impressão de que elas vão se enfraquecer, que elas vão se abobalhar, se idiotizar, imbecilizar, qualquer outra coisa, quando na realidade é justamente o oposto. Eu nunca fui tão forte, tanto mais quanto o amor cresce em mim. Eu nunca fui tão poderoso na simplicidade, no serviço, na fraqueza, na humildade. Humildade não é você andar igual um ser que assume para si ombros curvados, uma cara e um olhar de peixe morto, dobrável diante de tudo. Não, humildade é o poder de não parar de aprender. É ensinabilidade. O ser humilde é o cara que está sempre aberto para aprender e para dar razão à verdade. Então, eu busco ser humilde o tempo todo, porque eu não quero que nenhuma verdade passível de compreensão e de absorção não me penetre, venha ela de onde vier, mesmo que não venha do evangelho. Aí, tem gente dizendo, alguém pode aprender alguma coisa com um ateu? Eu aprendo o dia inteiro com ateus. Cresço com os agnósticos. Eu pratico o que eles praticam. Às vezes, eu aprendo até com os grandes erros deles, mas que me são de uma sabedoria antitética extraordinária.